Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oss e hoje eu trago pra vocês uma série muito pedida no canal, a série de Until Dawn jogo aí do Playstation 4. Apesar de estar um pouco atrasada com relação a série de outras pessoas eu vou trazer aí pra vocês com facecam, não consegui posicionar ainda bem a facecam tô usando o modo noturno ali né, mas com o tempo a gente vai melhorando eu não vi nada do jogo, vou ser muito sincero com vocês, eu não vi um gameplay ou trailer eu não vi nada, porque eu não queria nada de spoiler, porque eu sabia que se eu decidisse fazer pro canal ia ter mais graça se eu não visse nada. Então tudo que vocês sabem aí eu não tô sabendo eu peço que vocês não deixem spoilers nos comentários e gostaria de pedir pra vocês pra deixarem o gostei nesse vídeo, vão bater a meta de 3 mil likes 3 mil gosteis aqui cara, eu tô fazendo isso aí por vocês, eu nem ia fazer Until Dawn mas o pessoal pediu muito e eu decidi fazer tá? Então o meu jogo vai ser virado pra cá, então eu vou ficar virado pra cá pra olhar a tela tá? Mas vocês vão estar me vendo no meu facecam e minhas reações também, ok? Bom, vamos lá, tem que olhar a configuração aqui, tem que botar, tem que adicionar a legenda eu vou deixar as legendas normais, jogo original não, eu vou deixar o dublado e estatísticas globais não, tá? Vamos iniciar a história aqui, vamos ver qual é que é do jogo, mano o efeito borboleta uma minúscula borboleta batendo asas hoje pode levar a um furacão devastador daqui a semanas e caraca a menor das decisões pode mudar o futuro de forma dramática Suas ações irão moldar o desenrolar da história Cara, que borboleta sanguinária é essa, mano? Que isso, véi? Sua história é uma entre várias possibilidades Escolha as suas ações com cuidado Sem pressão, né? Sem pressão nenhuma Ai meu Deus Legal, casinha no meio da nevasca Isso não vai ser legal, mano Isso não vai dar certo, não Ai caraca O cara tem um facão Ai meu Deus Eu não acredito que você fez isso mesmo Vocês não acham que isso foi só um pouquinho cruel? Para, ela mereceu Não é culpa dela gostar tanto do mais Hannah tava dando em cima dele Só tô protegendo minha amiga Anne Só porque ele é líder de turma não quer dizer que é de todo mundo Mike é meu homem Ei, Emily Eu não sou homem de ninguém Diga o que quiser, querido Diga o que quiser, querido Rona! Opa, ela tá aqui Mike? Mike? É a Hannah Cara, isso não vai dar bom, mano Ficou uma pessoa pra trás Ai meu Deus Não acredito, mano Sério, é joguinho de assassino isso? Ah, agora eu controlo a mulher Ah, beleza Na pior hora, tá ligado? O cara tá dormindo? Ô véi Acorda aí, mano Eu tô com medo Ah, tá todo mundo dormindo Bêbado, né? E um assassino à solta Ai, que legal Cara, por que vocês me pediram pra jogar esse jogo? Na moral, vocês são loucos Caramba, cara Meu Deus Eu não quero morrer Eu preciso sobreviver O que que tem pra cá? Cara, isso aqui tá me lembrando Heavy Rain Só que Cara, eu tenho medo de chegar perto das janelas, mano Oi, ela olhou pra mim Vocês viram? Que isso? O que que é aquilo ali? Tem uma luzinha aqui O que que é? Ah, tranca Trancada Sério mesmo? Trancada mesmo? Tá Claro que sim, né? Tá aí o que? Pra eu tentar sair pela porta principal? Isso é loucura Se eu tentar fazer isso, não vai dar certo Meu Deus, mano Eu tô com sangue gelado O que que é isso? Anotação Ahn Hannah Você parece tão gostosa nessa camisa Aposto que fica ainda mais gostosa sem ela Venha para o quarto de hóspede Às duas da manhã Mike Ai meu Deus No que a nossa irmã em gema se meteu agora? Tá na cara que é zoeira, né filha? Agora eu vou ter que subir Então é hora de intervir Tá, mas Onde é que é a escadaria? Eu não entendi essa casa ainda Tem as portas aqui, né? Botão direito para a hora em volta E ver objetos reluzentes Objetos reluzentes devem ser os que a gente pode interagir, né? Aqui, ó O que que tem aqui? E a anotação que eu já peguei, não é? Eu não peguei do outro lado ela? É exatamente Não faz diferença Tá A porta aqui não abre, né? Ih, caraca Que bom que conseguiu Talvez a gente deva começar com Sei lá Uns beijos E depois a gente vê Ah Aí sim Não Não Sem nudez Ai meu Deus Ela está tirando a blusa O que? Meu Deus Matt? O que está fazendo aqui? Ah Hanna Desculpa Hanna Isso saiu do controle Mas Não, era só uma Brincadeira estúpida Ah Droga Vocês São uns idiotas Sabiam Hanna Ai caraca Para escolher o que? Acho que os outros Acorde Josh Acorde Josh Acorde Viado Porra Ah Não acredito Que ele não acordou Mano Ih caraca Cadê esse? Pessoal Hanna Hanna O que está acontecendo? Onde a minha irmã está indo? Ah Tudo bem Ela não aguenta uma piada Foi só uma brincadeira Hanna O que você fez? Estávamos brincando Betty Nada sério Seus fusões Hanna Hanna Então Vamos atrás dela Eu acho que você é a última pessoa Que ela quer ver agora Mike Caraca Aperta 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 Agora ferrou Mano Se eu apertar o bagulho errado Ela tropeça Por que as pessoas Tem que correr pra caramba? Mano Rápido Que seguro Pode ser que se eu for no seguro Não dê tempo De salvar a menininha Se não for rápida Ela vai ser morta Cara Eu estou sentindo isso O clima de filme de terror Tenso aqui Ih caraca É agora Conseguir as pegadas Conseguir as pegadas Conseguir as pegadas Ai caramba Alces Ué Calma Vai ficar tudo bem A gente Estou vivo ainda Estou vivo Meu Deus Mano Use o touchpad Ok Mexe no celular O celular aí então Louca Tu vai ligar né Autorização de status Tá mas e aí Pra que isso Ah é uma lanterna Pode crer Cara mas está muito escuro aqui Essa lanterna Nesse celular Não vai fazer nada Nessa nevasca O que é isso aqui O que é isso aqui Cara não estou vendo nada Mano Todo mundo está muito escuro Todo mundo está nervoso Todo mundo está nervoso Ai meu Deus Eu não quero morrer Por favor Ai caraca Vai para o inferno Olha o sentido Engraçado Eu vou caminhar mais rápido Para que serve Véi Eu vou correr Ai meu Deus Fogo Teve um pequeno corte ali Mas tudo bem Tem uma pessoa ali Hannah Ai meu Deus Ah não Levanta Levanta idiota Ah isso Deixa o celular cair mesmo Ah caramba Caraca Caraca Foi a cena que eu vi Delas caindo No totem Aguenta Aguenta Me desculpe Ah Ih cara Caraca 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 Outra também Ai que horror Meu Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto